Música Pessoal conseguimos chegar aqui na beira do rio Mequens Essa reserva maravilhosa, esse berçário, esse rio maravilhoso aqui A gente vai tentar mostrar os cardumes do peixe aqui pra você Que não se pode pescar nesse rio, esse rio está protegido, é um berçário E depois a gente vai descer aqui pra Porto Rolim, vai poder pescar e mostrar pra você Levar a beleza que é a região do Guaporé aqui em Porto Rolim Vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos descer pro rio Olha aí pessoal, dá uma olhada, olha só O cartão nivela do pulando aí, dentro do bairro, a coisa mais linda do clube aí Olha aí pessoal, olha Pulando dentro do barco, é maravilhoso aqui, sem explicação Essa reserva aqui é fantástica, as madrinchando Acabou de pular uma aqui, olha o tamanho dessa aqui, olha o tamanho Essas estão aí pulando hein, tem demais, olha só, olha que linda Essa pulou dentro do barco, a água aqui é maravilhosa E pra todo lugar, é muito bonito, é maravilhoso, é impressionante aqui ó, tem igual É fantástico, olha só, olha só, maravilha da natureza, maravilha da natureza É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso Pessoal, como vocês puderam ver, as imagens de estudo não precisam ficar de blá 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 falando. Nós estamos aqui no Parque Estadual Curuviara, na reserva do Rio Pequens, aqui próximo de Porto Rolim, faz parte de Porto Rolim. Quero parabenizar o pessoal aqui que vem lutando aqui para preservar essas imagens, essas coisas bonitas que vocês puderam conferir com a gente aqui. Está de noite, está difícil de fazer imagem, mas nós estamos aí para mostrar para vocês essa maravilha. Parabéns aí a Sedan, parabéns ao Tiago, parabéns a esse povo que vem lutando para preservar isso aqui. Hoje, se eu morrer, eu posso dizer que eu estou realizado por ter vindo aqui nessa maravilha. E são os peixes que estão aqui que você pega no Guaporé, que aqui não pode pescar definitivamente, é só o berçário. Quando vem a cheia, ele sai para o Guaporé, onde você pode vir até Porto Rolim pescar esses peixes maravilhosos.